Avante palestras, seja todos bem-vindos família a mais um vídeo do canal Alviverde News desejando já um feliz 2023 pra todos nós, família Alviverde, pra todo mundo aí que tá do outro lado da tela beleza rapaziada? Você que tá aí, já peça pra fortalecer no like, deixar seu joinha no vídeo e também se é novo aqui no canal, se inscreva totalmente grátis a sua inscrição, acompanha notícias diárias do Palmeiras e também participa de brinde sorteio que temos aqui no canal pra vocês, para os inscritos, fechou? Tamo junto, quero falar informações importantes do verão no vídeo de hoje, então não perca nada da informação primeiro vídeo de 2023, tava aí viajando, tava passeando com a família, mas voltamos com tudo aí, com novidades pra trazer do verão, beleza? Sem mais enrolações, vamos para as notícias e opiniões no vídeo de hoje Bom torcida, antes das informações do Palmeiras, tá? Eu quero deixar aqui já o nosso pêsame a família Alviverde News aí, o canal, nosso trabalho, tá homenageando o Rei Pelé, né? O rei do futebol que nos deixou infelizmente aí, às vésperas do ano novo praticamente ele acabou aí partindo, Deus levou o Rei Pelé para junto de ti, né? Ele é um cara aí, ídolo aqui no futebol brasileiro, ídolo no futebol mundial, ele praticamente aí é o cara o cara, o dono da bola, fez o mundo inteiro vê-lo jogar em campo, rapaziada, parou uma guerra não é qualquer pessoa que estamos falando, estamos falando do maior jogador de todos os tempos do futebol infelizmente, ele teve que partir, nos deixou, mas deixou um legado também aí, e a sua história, tá? Eu nem tô colocando o chapéu hoje aqui, o boné, em homenagear ao Rei Pelé porque ele sim tá na história do futebol mundial Rei Pelé, que Deus o tenha em um bom lugar, que você descansa em paz porque aqui na terra você fez a sua parte e deixou um legado aí pra ficar na história do mundo, beleza rapaziada? Deixa aqui sua homenagem ao Pelé, sua gratidão totalmente íntegro que merece todo respeito e carinho do torcedor, beleza? Tamo junto aí, bom rapaziada, quero falar agora de informações do Palmeiras mercado da bola, né? Sabemos que o Verdão vai no mercado da bola Lila Pereira aí, como sempre, né? Olhando o mercado, pechinchando, especulando e contra-ataque é bom? Nada, né? A gente deixou aí, teve saídas no elenco e agora tem mais um jogador aí que pode deixar o Palmeiras já nesse mês de janeiro, rapaziada, que se chama Merentiel isso aí, o atacante Merentiel, a La Bestia, que chegou ano passado, no meio do ano o Merentiel aí tava se adaptando, fez gol importante, né? Mas a informação que tem é que o atacante tem esse nome na lista de possíveis jogadores a deixar o clube nessa temporada porque, segundo informações, o Merentiel já foi avisado que a comissão técnica do Verdão aí, a Bel Ferreira, sua comissão técnica já avisou ele que ele será a última opção no ataque do Palmeiras em 2023 é isso aí, é a última opção, vai ter o Navarro, vai ter o Hendrick vai ter o Rony também fazendo a função de nove, o Flaco Lopes e avisaram aí que o Merentiel, ele deve ser a última opção entre os jogadores para entrar em campo você concorda, família? Você concorda com a saída do Merentiel? Você acha que ele é um jogador aí que não deu certo no Palmeiras ou merecia um pouco mais de oportunidade, tá? Comenta aqui sua opinião, vou ser bem sincero e eu vi ele entrar em alguns jogos, tá? Aquele gol contra o Santos lá, um voleio praticamente ali aos apagar das luzes, a 47 do segundo tempo eu estava lá no Allianz Parque naquele jogo tá? Comemorei demais aquele gol do Merentiel um chute sem pulo lá na meu ver, ele merecia mais oportunidade do que o Rafael Navarro, tá? Essa é a minha opinião, o Rafael Navarro é muito jovem mas, na minha opinião aqui, falando dos jogos que eu assisti o Merentiel mostrou um pouco mais de vontade, de raça com a bola nos pés do que o Rafael Navarro comenta aí sua opinião, se concorda comigo ou se vocês acham que o Merentiel deve realmente deixar o Palmeiras nessa temporada, beleza rapaziada? Tamo junto Bom, vamos falar aqui agora de um jogador que esse sim, o Palmeiras acertou a renovação do nosso xerife Gustavo Gomes é isso aí rapaziada no último final de semana, última semana aí o Palmeiras acertou a renovação de contrato com o xerifão aí, Gustavo Gomes o paraguaio zagueiro aí, artilheiro do Palmeiras tá na história do clube o jogador renovou o seu contrato mas não foi confirmado aí o tempo de contrato que ele teve nessa renovação não se sabemos ainda os anos de contrato que o Gustavo Gomes renovou rapaziada mas ele tinha o contrato até 2025 e deve-se aí no mínimo até 2026 quando eu souber realmente aí até quando ele renovou o seu contrato volto aqui e confirmo pra vocês, beleza? Tamo junto o mais importante é que Gustavo Gomes renovou o seu contrato já tem o Rony renovado já tem o Rafael Veiga renovado Dudu, né? Dudu que demorou demais aí uma novela renovado enfim, a espinha dorsal do Palmeiras está intacta e confiante aí nessa temporada beleza? Tamo junto Bom família, vamos falar aqui agora de um camisa 10 argentino foi especulado já no Palmeiras alguns anos atrás, né? tá no futebol lá do Alnars tá? O Alnars aí pra quem não sabe da Arábia Saudita que inclusive contratou o CR7 Cristiano Ronaldo ele se chama Pete Martins, rapaziada o Pete Martins voltou a ter o nome ligado ao Palmeiras, tá? tem alguns sites aí falando que o Pete Martins tá fechando com o Verdão não procede não procede, ele não tá fechando nenhuma negociação com o Palmeiras o que foi confirmado é o seguinte, rapaziada vou compartilhar com vocês aqui é que os empresários do Pete Martins de fato ligou o seu nome ao Palmeiras, tá? procurou alguém do Palmeiras lá ofereceu o serviço do Pete Martins com a possibilidade de o jogador voltar a jogar na América do Sul o Palmeiras, segundo informações aí deu uma checada lá na papelada do Pete Martins o tempo de contrato quanto ele quer ganhar por mês e aí a diretoria Anderson Barros Leila Pereira já recuou assustaram com os valores segundo informações que eu apurei aí os valores mensais que o Pete Martins estaria pedindo para voltar a atuar no futebol da América do Sul, rapaziada seria aí acima de 2 milhões de reais por mês contando o salário luva, né? todo aquele bônus que vem junto com o salário do jogador quando ele é contratado isso aí ultrapassaria os 2 milhões de reais por mês inclusive o Pete Martins seria até bem mais pago do que o Dudu que é o jogador mais pago aqui do Palmeiras e do futebol brasileiro beleza? qual é a sua opinião? Pete Martins 29 anos de idade teve algumas lesões ao meu ver aí esse valor não vale não compensa o Palmeiras trazer mesmo então o jogador aí deverá ficar no futebol europeu comenta a sua opinião tamo junto, beleza? prometo que amanhã tem vídeo novo no canal um grande abraço fiquem com Deus avante palestra avante Palmeiras